NETWEBÁTICAS Saudações NetWebáticas Olá meus pessoal eu sou o NetWeb Vocês estão no NetWeb System e também no Bench Já sabem que eu faço conteúdo para a Bench E têm o meu canal próprio, sabem como é Persigam os dois, subscrevam os dois, partilhem os dois Hoje temos aqui então Isto demorou bué de tempo Demorou demasiado tempo Aliás eu pensei que já não viesse Pensei que tivesse estraviado Sei lá, pronto, isto vem do outro país, não é? Pagamos e fins Isto vencemos no mês a seguida Encomendamos no mês, isto é a caixa Aki Bento de Dezembro Foi encomendada em Dezembro logo no início Foi mandada para a I23 ou o que foi E só chegou agora Não é? Tris, não é? Mas... É uma caixa mistéria com montes de conteúdo De anime Nós não sabemos o que vem aqui Portanto eu agora vou abrir Eu vou por aqui ao lado E vou tirar item Item a item Portanto esta é uma caixa que tem um valor Mais ou menos de 35 dólares Que equivale a mais ou menos 40 euros Mais ou menos E temos aqui t-shirt A primeira coisa que sai daqui é esta t-shirt magnífica Portanto temos aqui esta t-shirt com estes bonecos Muito fixe Muito fixe Isto acho que é do filme de animação Harmony Acho eu Acho que é, esta não sei se é Atsune Mikko acho eu Acho que é Atsune Mikko, não sei quem é Mas isto é de um filme que estreou no Japão em 2015 Certamente Harmony pelo menos pelo nome E pronto É uma t-shirt nice Uma t-shirt nice Mas isto é uma t-shirt muito gaja E se carrega isto à minha namorada Certo camisa de dormir Com o pau-verão Depois Vamos lá ver o que é que temos aqui mais Esta agora vai ser tipo Ok Temos aqui duas caixas Duas caixas O que é que pode ser as duas caixas? Pode ser uma pop-figure E pode ser outra coisa que não é uma pop-figure Ok Querem que a tiro qual? Esta certamente é uma pop-figure Estou a ver o plástico mais fraco Estou a ver aqui uma caixa mais... Vamos tirar esta primeiro Portanto temos aqui esta Aqui bem-te o explosivo Aqui bem-te o explosivo Portanto temos aqui um aqui bem-te o explosivo Aqui bem-te o explosivo Ah tá Não posso Não posso Não posso Uns fones pessoal Uns fones Olha aqui Magnifico Você vê? Isto vem aqui um bocado assim meio... Ah Assim fixa Ok Dá para esticar-lhe Muito fixe E tem aqui esta cena toda do anime Estão a ver? Ah Tem esta cena aqui toda do anime Toda toda do anime Isto é muito gaja Isto é muito gaja Esse cadinho aqui aumenta um bocado Exato Isto é muito fixe É muito fixe Uns fontes novos Espetáculo Obrigado aqui bem-te Obrigado Está à mesma necessidade de uns fontes novos Isto também é do anime Eu acho que isto é do School Ou o School Acho que é do School Idol Acho que é do School Idol Aqui pelo menos para a quantidade de bonecos Pop Figure Pop Figure Aí está Pop Figure É o Kirito De Sword Art Online Por acaso conheço o nome Não conheço o anime Por acaso não conheço Portanto temos estas duas para colecionar A Asuna e o Kirito E vamos ver né Vamos ver aqui A nossa Pop Figure Tem uma boa espada do gajo Uma orelha destapada Vocês quando vão ao cabeleiro Espera sempre Queres a orelha destapada Ou queres manter o cabelo que tem melhor É a orelha destapada Foi a o cabeleiro Ok isto é roda a cabeça Não roda mais nada Tem uma arma Tem uma espada Em cada uma das mãos Também está muito fixe Também está muito fixe Está muito muito fixe Todo o detalhe Está nice Ok temos aqui uma mini caixa Uhuuu É destas cenas novas da Funko Os portas-chaves Portanto temos aqui Atsune Miku Atsune Miku É derivado de um programa De alteração de voz Eu acho que isto nem sequer É anime Oi Não sei Acho que isto foi derivado De um programa de voz Vamos só ver aqui o portas-chaves Ah Temos o PIN Ya Temos o PIN O PIN É também do Harmony Portanto É um PIN do Harmony Aí está Aqui bem Doze de 2016 Com o tema Harmony É um PIN É um PIN PIN fixe também Ok Temos aqui o que mais Temos aqui mais Oi 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 Espera aí Aí um tapete rato Olha aí Eu não vou ver Eu sei que é um tapete rato Isto é um tapete rato Mas eu não vou ver Mas eu não vou ver Mas eu não vou ver a figura Estou a ver agora além pela Câmara Isto é do Harmony Eu não sei Eu nunca vi o filme Nunca vi o filme Mas tem um gajo já tocado piano Tem um gajo já tocado piano Tem outro já tocado piano No violino Não sei os olhos Um tem os olhos Outro tem o cabelo a tapar Mas está fixe pai É um tapete rato Amaricado Pagajo 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 Acho que vou dar isto tudo à minha namorada Portanto é que tudo coisas para ela Menta para o figuro Depois o que é que temos aqui Que é o tema Não temos mais nada Não temos mais nada Ok não temos mais nada Portanto temos o tema Harmony Foi este o tema então De Dezembro de 2016 Das caixas mister Da Akibento Temos aqui também Um contest Porque se vestirmos a t-shirt Podemos participar No mega sorteio De qualquer coisa Que eles dizem Ah é destas figuras aqui Portanto podemos participar Aqui no Neste passatempo Podemos tirar uma foto Com as cenas que vieram na Na caixa mistério E também com a t-shirt E temos então aqui Vamos lá ver Os itens Todos os itens estão aqui Portanto temos Uma pop figure De Sword Art Online Temos um tapete rato Exclusivo Temos a Hatsune Miku Pocket Pop Kenchen Portanto a porta chaves da Hatsune Miku Temos o Item exclusivo também Da Akibento O exclusivo é Sempre é School Idol Portanto era o anime Que eu estava a dizer Dos headphones Temos o pin Temos o pin Temos o pin E temos a t-shirt de Harmony Que era o tema pessoal Eu não sei se vocês gostam destas caixas mistério Esta é relacionadamente 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 Foda-se Esta é inteiramente relacionada com anime Portanto Não entra ai É anime Ani 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 E para o mês que vem Chega à vossa casa Esta caixa mistério Recheada de coisas boas De anime Eu sou o NetWeb Vocês estiveram no NetWeb System O vídeo também vai para a Bench E NetWeb is off E sejam todos amemuniosos, não é? Hã? Tchau